Na favela todos são iguais, na favela não tem cor, na favela não há racismo. Sabe quando eu enxerguei que eu era negro de verdade? No momento que eu saí da favela, quando eu ia nos shoppings, nos shoppings de rico é claro, porque nos shoppings de pobre a favela está lá. Quando eu entrava no shopping de rico, eu era enxergado de uma maneira diferente, porque se eu entrasse numa loja, logo vinha o segurança me acompanhar. Ele olhava atentamente cada passo que eu dava, em cada sessão que eu ia, e eu olhava para trás e via aquele homem e pensava, por que ele está perseguindo logo a mim, sendo que existem tantas pessoas neste shopping? Pessoas que são brancas, mas talvez tenham a intenção de roubar, enquanto eu só tenho a intenção de comprar. Será que eu tenho um pisca-pisca na bunda? Será que nas minhas costas está escrito, ei, eu vou roubar, me siga. Bem, na favela não tem cor, todos são pobres, e é isso que nos une. As pessoas, elas são solidárias, porque lá na favela, elas encontram pessoas mais pobres do que elas, pessoas, pessoas miseráveis, pessoas que estão à margem da sociedade, não porque não sejam pessoas importantes, mas porque elas não têm dinheiro, elas não têm como realizar os seus sonhos, elas só têm como viver uma vida a qual foi destinadas a elas viverem. Interessante, não é? Na favela é onde eu me senti mais aceito, não porque eu tinha nascido na favela, ou melhor, não porque eu nasci na favela, mas porque na favela as pessoas se unem pela falta. Sim, a falta faz com que as pessoas se unam e queiram ser umas em pensamento. Ainda que você, na favela, não seja a melhor pessoa, o melhor vizinho, o seu vizinho sempre vai cuidar da sua casa. Pode acreditar, quando você sair, ele vai ficar de olho se alguém vai tentar entrar na sua casa, porque na favela é um por todos e todos por um. Mexeu com um? Acabou com a luz do bairro? Não, não vai ser só um celular que vai ligar, vai ser todos. Tem um problema? Todos vão saber e todos de alguma forma vão participar daquele problema. É como se você morasse no interior, porque no interior todo mundo conhece todo mundo, não é isso? E na favela, todo mundo conhece todo mundo. Cada face, cada jeito. É. É por isso que às vezes eu compreendo o ditado que diz. Ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Sim. Tem. E. T. Tchau.